O Revista 53 foi convidado para prestigiar o evento de Natal chamado Noite Noel em Canoas. A festa está na 11ª edição e faz sucesso pela região da Grande Porto Alegre. Cada pessoa decora a mesa com motivos natalinos, de acordo com o gosto pessoal, e convida os amigos para participar do evento. As decorações estavam maravilhosas. Haviam mesas decoradas com doces, com bonecos, com balões, enfim, os anfitriões usaram e abusaram da criatividade. Olha só quantas ideias legais para fazer em casa na festa de Natal. E as mesas mais bonitas ganharam prêmios na Noite Noel. O decorador Paulo Schieden foi um dos vencedores da noite. E eu consegui uma entrevista exclusiva com ele para o Revista 53. Paulo, então eu queria saber um pouco da tua mesa. Como que tu te inspirou para fazer decoração e como é que foi ganhar, então, esse prêmio? Trabalhar com Natal é sempre muito especial. Decoração já faz parte da minha vida há 24 anos, como decorador, como design floral, enfim. E participar de um evento tão importante para a cidade, tão bem elaborado, é sempre engrandecedor. E foi muito bom estar aqui e ver como as pessoas se mobilizam, elaborando mesas, trabalhando em conjunto a tarde toda. Tem uma união, tem muita cumplicidade. Essa coisa que a gente traz de Natal, de família, que é muito importante. Então, estar aqui, mais do que ganhar, foi mais importante estar, participar e usar tudo aquilo que a gente vivencia durante 24 anos. Não é o ganhar e sim participar. Foi simplesmente fantástico. O evento foi um sucesso e quem gosta de decoração natalina voltou para casa cheio de ideias. Bom, galera, e vocês puderam assistir todo o evento que aconteceu em Canoas, as mesas decoradas por decoradores. E agora a gente está numa loja aqui no centro de Montenegro, para saber, né? Porque é muito bonito a gente ver uma mesa decorada pelos decoradores. Mas será que em casa a gente consegue fazer uma mesa tão bonita quanto? As ideias estão aí, né? Vocês viram. Vamos ver o que a gente acha aqui. Nessa loja, a gente pode encontrar jogos americanos. Olha que bacana. A gente consegue encontrar toalhas de Natal. Aqui tem um Papai Noel, olha só. Ele é uma vela. Também dá para usar essa ideia. Eu gosto bastante. Aqui desse outro lado tem castiçal, que a gente também assistiu lá no evento. E agora a gente vai transformar essa mesa branca aqui na nossa mesa decorada de Natal. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui na loja. O que a gente vai conseguir fazer aqui na loja. O que a gente vai conseguir fazer aqui na loja. Bom galera, aí está pronta a nossa mesa aqui para o Natal. Com os objetos que nós encontramos aqui na loja de decoração no centro da cidade. Dê uma olhada no que a gente preparou aqui. Nós encontramos taças vermelhas. Lembram que na festa tinham taças vermelhas? A gente encontra elas na loja. Aqui taça de champanhe. E aí a gente vem para essa parte aqui, que é a parte de onde a gente vai comer a ceia de Natal. Então a gente pegou um prato branco, neutro. E daí dá para fazer essa ideia aqui do guardanapo. Com o porta guardanapos, que fica super bacana. Ou então, a gente pode tirar ele, colocar um enfeite como esse aqui. Que a gente viu também, que tinha uma mesa toda de doces. Fica muito legal. Ou ainda, um desses bonequinhos aqui. Esse Papai Noel. Enfim. Dá para colocar esse aqui também, com uma vela. A gente tem vários tipos de velas aqui. Dourada. Vela vermelha. Só usar a criatividade. E do lado de cá, eu separei várias velas. Tem esses castiçais. Velas brancas, com dourado. Velas vermelhas, aromáticas. E não podia faltar, né? Papai Noel. E a árvore de Natal. E a mesa ficou toda vermelha, porque foram as cores que a gente escolheu aqui na loja. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Aproveitem bastante. Boas festas. E a mesa ficou toda vermelha, porque foram as cores que a gente escolheu aqui na loja.